Olá e seja bem-vindo aqui ao canal. Hoje eu trago para vocês mais um vídeo com um decreto de Saint-Germain. Através dessa afirmação positiva, você pode receber aquele dinheiro tão esperado que você está desejando. Pense no dinheiro que você necessita receber, focalize suas energias, mentalize você recebendo essa quantia em dinheiro e faça essa repetição diariamente até você alcançar o objetivo esperado. Essa repetição é muito poderosa, então reserve alguns minutos do seu dia para se concentrar, repetir, visualizar para que a manifestação seja ainda mais rápida, tá bom? Vamos começar? Eu sou a presença ativa, trazendo esse dinheiro a minhas mãos e uso instantaneamente. Eu sou a presença ativa, trazendo esse dinheiro a minhas mãos e uso instantaneamente. Eu sou a presença ativa, trazendo esse dinheiro a minhas mãos e uso instantaneamente. Eu sou a presença ativa, trazendo esse dinheiro a minhas mãos e uso instantaneamente. Eu sou a presença ativa, trazendo esse dinheiro a minhas mãos e uso instantaneamente. Eu sou a presença ativa, trazendo esse dinheiro a minhas mãos e uso instantaneamente. Eu sou a presença ativa, trazendo esse dinheiro a minhas mãos e uso instantaneamente. Eu sou a presença ativa, trazendo esse dinheiro a minhas mãos e uso instantaneamente. Eu sou a presença ativa, trazendo esse dinheiro a minhas mãos e uso instantaneamente. Eu sou a presença ativa, trazendo esse dinheiro a minhas mãos e uso instantaneamente. Eu sou a presença ativa, trazendo esse dinheiro a minhas mãos e uso instantaneamente. Eu sou a presença ativa, trazendo esse dinheiro a minhas mãos e uso instantaneamente. Eu sou a presença ativa, trazendo esse dinheiro a minhas mãos e uso instantaneamente. Eu sou a presença ativa, trazendo esse dinheiro a minhas mãos e uso instantaneamente. Eu sou a presença ativa, trazendo esse dinheiro a minhas mãos e uso instantaneamente. Eu sou a presença ativa, trazendo esse dinheiro a minhas mãos e uso instantaneamente. Eu sou a presença ativa, trazendo esse dinheiro a minhas mãos e uso instantaneamente. Eu sou a presença ativa, trazendo esse dinheiro a minhas mãos e uso instantaneamente. Eu sou a presença ativa, trazendo esse dinheiro a minhas mãos e uso instantaneamente. Eu sou a presença ativa, trazendo esse dinheiro a minhas mãos e uso instantaneamente. Eu sou a presença ativa, trazendo esse dinheiro a minhas mãos e uso instantaneamente. Eu sou a presença ativa, trazendo esse dinheiro a minhas mãos e uso instantaneamente. Eu sou a presença ativa, trazendo esse dinheiro a minhas mãos e uso instantaneamente. Eu sou a presença ativa, trazendo esse dinheiro a minhas mãos e uso instantaneamente. Eu sou a presença ativa, trazendo esse dinheiro a minhas mãos e uso instantaneamente. Eu sou a presença ativa, trazendo esse dinheiro a minhas mãos e uso instantaneamente. Eu sou a presença ativa, trazendo esse dinheiro a minhas mãos e uso instantaneamente. Eu sou a presença ativa, trazendo esse dinheiro a minhas mãos e uso instantaneamente. Eu sou a presença ativa, trazendo esse dinheiro a minhas mãos e uso instantaneamente. Eu sou a presença ativa, trazendo esse dinheiro a minhas mãos e uso instantaneamente. Eu sou a presença ativa, trazendo esse dinheiro a minhas mãos e uso instantaneamente. Eu sou a presença ativa, trazendo esse dinheiro a minhas mãos e uso instantaneamente. Eu sou a presença ativa, trazendo esse dinheiro a minhas mãos e uso instantaneamente. Eu sou a presença ativa, trazendo esse dinheiro a minhas mãos e uso instantaneamente. Eu sou a presença ativa, trazendo esse dinheiro a minhas mãos e uso instantaneamente. Eu sou a presença ativa, trazendo esse dinheiro a minhas mãos e uso instantaneamente. Agora, eu gostaria de pedir a minhas mãos e uso instantaneamente. Agora, eu gostaria de pedir a você que me ajudasse se inscrevendo no canal, deixando seu like e compartilhando esse vídeo com as pessoas que você ama. Para que mais pessoas possam conhecer o poder do eu sou. Desde já, eu sou grata pela sua presença no canal. Deus abençoe você e sua família, derramando chuva de bênçãos em sua vida. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!